Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser comparação da Pentel com a Coidor, que pra quem não sabe, são duas aquarelas de linha escolar, ou seja, linha escolar que é feita para crianças pintarem, aprender coordenação motor, entender sobre cores, etc, que são o que? Crianças aprendem apenas colorir, as crianças não aprendem a aquarelar, a técnica da aquarela, portanto, se você tá começando a entrar nessa coisa da técnica da aquarela, você tá procurando por materiais mais baratos, pra você comprar pra você começar a aprender aquarela, já te aviso, linhas escolares não te ajudam a aprender, de fato, efetivamente, a técnica de aquarela. Por quê? Tintas de linha escolar são feitas com corante, corante não tem a mesma propriedade de um pigmento, que vai reagir de uma forma melhor e vai conseguir fazer várias camadas transparentes, que essa é a proposta principal da aquarela. Portanto, eu não recomendo que você compre se você quer realmente aprender aquarela e se você quer realmente estudar essa técnica e levar pra vida. Geralmente, pessoas que compram linhas escolares tendem a se frustrar, por quê? Muitas delas, por não conhecerem a técnica e as tintas e esse material e a parte técnica dos materiais, não sabem exatamente qual o limite da tinta. Então, quando a pessoa já tá evoluindo, já quer migrar pra outras técnicas mais complexas, a pessoa acha que quem tá errando, quem é o problema central ali, é ela, e não a tinta. Material sim, vai influenciar sim na técnica de aquarela se você quer aprender. Ok, que pincel não vai influenciar tanto. Então, se vocês comprarem pincel da Keramik, da Sinoart ou da Tigre, mas que esse seja redondinho pra carregar bastante água, bastante pigmento, isso ajuda. Mas, como a tinta é uma coisa principal pra que a aquarela aconteça, linha estudante seria o ideal pra quem quer realmente aprender, quer realmente entender como que a aquarela funciona, quer encontrar transparência e assim vai. Tinta escolar, eu repito, não ajuda. Por mais que você fale, Ah, mas Ana, fulano de tal faz trabalhos incríveis com aquarela, da Pentel, da Coenor e sei lá qual marca. Tá, você precisa saber se em outros estudos com essa mesma tinta, ele realmente estuda aquarela, ele realmente faz camadas transparentes, que essas são as propostas da técnica de aquarela, se ele realmente trabalha com luz e sombra ou se ele tá apenas colorindo e trabalhando como guache, porque as tintas escolares, elas têm uma pegada bem mais guache do que aquarela. O guache fica totalmente opaco, se você faz sobreposição vai rolar adição de cores e fica opaco, você não enxerga nada. A proposta da aquarela é ser dois vidros coloridos, que você enxerga a cor de baixo e a cor de cima, e ao mesmo tempo você enxerga a adição dessas duas cores. O guache não, é um vidro escuro, um outro vidro escuro que você rola ali e bota adição, mas você não enxerga nada embaixo. Essa é a diferença. Então eu vou mostrar pra vocês a diferença dessas duas aquarelas. Se você quer comprar pro seu filho mais novo, brincar, aprender a colorir, ficar uma coisa mais simples, tudo bem. Mas se você realmente quer aprender a trabalhar com aquarela, eu particularmente não recomendo. Eu vou desenhar essa pera totalmente feita, manchada, estudando literalmente luz e sombra, que a gente vai fazer várias camadas. Essa tinta desse estudo meu aqui é a Penis Grey da Van Gogh. Eu já fiz vídeo sobre ela aqui em cima, tanto de resenha quanto comparação. E aí vocês podem ver melhor. A Pentel, como ela é de bisnaga, o ideal é que você tenha um godê com tampa. Por quê? A tinta você coloca aqui e aqui você faz as misturas. Então eu vou usar esse godê. As cores eu vou tentar usar no máximo umas três cores pra mostrar pra vocês que a Pentel é bem limitante em questão de mesclar as cores e questão de transparência. Vou usar até mais uma pra ver se rola uma mistura legal de cores aí. A gente tem que lembrar que quando a gente tá trabalhando com aquarela, a gente tá trabalhando com ilusão de manchas. Logo, uma sombra não é totalmente preta. Ela tem uma mistura de cores. Eu já falei exatamente sobre isso aqui em cima no vídeo sobre teoria de cores pra aquarela. Porque a gente não usa preto e nem branco. E você indo lá, você pode entender melhor. O papel que eu tô usando é um do caderno aquarela e XL, que tem aquela capinha azul turquesa. E você precisa trabalhar com gramatura de 300. Não menos que isso, porque senão vai enrugar e a aquarela trabalha com água, né? Vai ter parte dos vídeos que eu vou dar uma acelerada. Mas durante a pintura eu vou falando pra vocês o que não ajuda, o que ajuda, o que... Antes de mais nada, que eu sei que vai rolar comentários desse tipo... Ai, você que não tá sabendo usar tinta. Ai, você não tem paciência. Ai, você molha demais, etc, etc. Gente, eu faço esses vídeos ensinando e mostrando pra vocês. Porque aquarela não é só colorir. Aquarela não é só pegar tinta e misturar com água. Isso não é aquarela. Aquarela, sim, você usa bastante água. Dependendo do projeto e do efeito que você quer fazer. Aquarela, você precisa fazer várias camadas. E você precisa de um papel mais grosso, que aguente a tinta. E que... E outra, né? Eu estudo aquarela há um bom tempo. Eu ensino aquarela. Pra quem não sabe, o link pra... Se você quer fazer aula comigo, tanto online quanto presencial, tá embaixo no box de informações. Tá tudo lá certinho, se você quiser saber. Então, eu não sou, tipo, uma pessoa aleatória que quer fazer vídeo só pra ganhar view com assunto idiota. Não. Estudar aquarela tem técnica, tem jeito, tem material. E assim vai. Então, não tem nada a ver. Muitos desses comentários que eu recebo que usam esse tipo de argumento. Que eu sei que também são, às vezes, crianças e, às vezes, pessoas que estão começando e não tem tantas referências ou também tem outro estudo dentro dessa área. Já coloquei ali, né, no godezinho. Pra comer de conversa, quando você puxa a tinta com o pincel, ela já vem bem grossa. Por mais que você coloque bastante água pra tentar dissolver. Ela já parece um guacho. Porque quando você trabalha com guacho, mistura com água, ela fica bem grossa. Por mais que você aplique água. Sem contar também que as tintas escolares, elas têm umas cores bem mais neons. Geralmente, a gente não costuma usar tinta com esse tipo de cor dentro da aquarela. Ela não espalha tão bem. Ela já concentra ali, mas também não é tão absorvida pelo papel. Nesse caso, como é um papel de linha Estudante, o problema aqui não vai ser o papel. Se fosse um papel de, tipo, o Filiarte, acho que é. O Filiarte Renaud, que já teve muito problema com vários aquarelistas. Inclusive, a Ju Rabelo, que uma vez, comentou e fez um post bem antigo no vídeo dela. A aquarela ainda tá molhada e como eu quero fazer manchas bem mais espontâneas, eu ainda vou fazer uma sobreposição com ela molhada, com o pigmento um pouco mais claro. Eu vou usar as cores mais escuras para fazer uma sombra mais escura. E aqui tentar fazer uma mistura mais... suave, se der. Olha, só de passar o pincel agora com o vermelho, a camada de baixo que eu tenho amarelo, a camada de baixo tá saindo. Não é pra acontecer isso, que era aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo da Pentel. Que a Pentel não consegue fazer muitas camadas. Porque quando você vai passar a de cima, a de baixo sai. E que não devia acontecer isso. E não é questão do papel de não absorver. A tinta também tem que ter esse tipo de configuração, digamos assim. Vocês enxergam alaranjado aqui, porque vermelho com amarelo dá um laranja, mas mesmo assim você enxerga mais vermelho do que um laranja puro mesmo. Que geralmente quando a gente mistura deveria aparecer. Se você quer trabalhar com a Pentel de forma mais grossa, ela funciona bem, como eu disse. Ela funciona como se fosse um guacho, porque pura, ela fica contrastante, fica bonita e tal. Enquanto eu pinto aqui o chão, Ela já vai dando uma secada na parte de baixo. Tem que ficar assim. Tem que ficar assim. Porque quando a gente quer que uma área não tenha tanta cor Porque deve ser sombra, uma parte que bate luz Aí etc Bom, olhando já aqui Aquele vermelho que eu coloquei sumiu Eu nem toquei na pera, nem nada Tem um leve alaranjado aqui, mas ele não fez camada Uma segunda camada de transparência E eu não consegui fazer mancha nenhuma aqui Pra conseguir fazer a sombra da pera como tá aqui Então eu vou tentar fazer outra camada do vermelho Gastar mais tinta Porque só com uma pincelada de uma tinta de qualidade Você consegue fazer com uma pincelada Você não precisa pegar mais tinta e gastar mais Então aqui você vai gastar mais tinta sem necessidade Pra tentar fazer uma outra camada Porque a anterior não deu certo O problema da pentel É que você tem que botar a tinta Fazer uma coisinha ali, uma coisinha ali Deixar secar e não mexer nunca mais O problema é que não é assim que trabalha com aquarela Aquarela você vai continuar mexendo ela Em várias camadas direto Sem parar Clareando Criando luz, criando sombra E assim vai A pentel não ajuda em questão disso Por isso que muita gente se frustra E acha que tá fazendo alguma coisa errada Porque boa parte das vezes não é não Aqui tem mais luz Bom, aqui a parte de baixo já secou Ela fez uma mancha de rebarbo aqui E o resto ela chapou Isso não é característica de aquarela Mas característica de guache Tem que ter mancho Ela não manchou Mesmo que você machuque uma cor Ela não manchou O que você tá aí bem? Eu vou pegar agora o azul O cobalto Ó, esse cobalto aqui no caso O aglutinante Tem muito E tem pouca tinta E você mistura vira uma sopa Não era lá pra acontecer isso O azul eu vou usar pra uma sombra um pouco mais escura Terceira camada Eu coloco ela pura Porque depois eu vou Tentar dissolver ela com a água Na própria terceira camada direto no papel De novo, tá tirando a camada de baixo Não é pra acontecer isso E não mistura também Ela não tem uma facilidade de misturar Eu ainda consigo enxergar o vermelho Como eu também consigo enxergar o azul Você não enxerga o violeta Porque vermelho com azul, violeta Não tá rolando Tem muita pouca coisa E a camada de baixo aqui Nessa parte saiu tudo Tá branco Não é pra ficar assim Nem com guacha Pra ficar assim A pintar é assim Você joga a tinta Dá umas batidinhas E para E depois deixa secar Isso não é aquarela É uma tentativa de aquarela Mas a técnica da aquarela Não é essa Vocês podem falar o que quiser Mas sempre que você for estudar a parela Com alguém Que tem Estuda essa técnica há anos Tipo Sabrina Eres Professores de faculdade Renato Palmucci Ou também o Como é que ele chama? Como é que era o nome dele? Ele faz um antcast Em outros podcasts Bem bacanas Sobre design Eles usam aquarelas Que funcionam Que tenham Aconteça Um efeito Porque sem isso Você não vai conseguir Estudar aquarela Da forma correta Então não é eu Que sou a louca Que tá falando isso No YouTube Nossa Você não sabe usar A tinta Não tem nada a ver E fica essa mancha feia Não consigo ver Ela de uma forma mais bonita Fica uma aquarela Meio sem graça Você quer fazer pontos Mais escuros? Beleza Aí você passa o pincel A camada de baixo sai E mesmo que o papel Ainda esteja levemente úmido Fazendo isso Com qualquer linha estudante Você consegue fazer Sobreposição E a camada de baixo Não sai E fica essa cor horrível Essa mistura Meio Sei lá De pera pobre Inicialmente É legal fazer Esse estudo de luz e sombra Com uma cor Mas como eu preciso Mostrar pra vocês A mistura das cores Eu escolhi essas cores E agora Pegar de novo O azul Um pouco mais grosso E passar ali em cima Do vermelho puro Tá? Como eu disse Opaco Você enxerga um pouco Ali a cor de baixo Mas não tanto E então Vou colocar Tá? 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 Olha E aí 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 o vermelho aqui de baixo sumiu a câmera parou de gravar bem na hora o que eu estava falando é que o fundo mesmo sendo opaco e você mexendo ele continua tirando a camada de baixo a parte aqui que vira uma mistura só de várias cores que você não entendia está sumindo porque a tinta não está fixando no papel direito ela simplesmente vai ela meio que estava escorrendo aqui mesmo tendo pouca água eu não consigo fazer uma sombra bem manjada direito que ela fique, ela vira vários nada ela realmente só se fixa um pouco quando você pega a tinta pura e pouca água e ela que ficou, mas o resto virou essa coisa e agora eu vou usar o azul da Prússia para tentar fazer a parte mais escura aqui da pera, vamos ver se fica e aí muitos alunos meus que começaram com o Pentel e depois migraram para uma Van Gogh e para uma Cotman sentiram sim a diferença do que eu sempre falo aqui pelos vídeos do canal você também não precisa necessariamente começar com o estojo inteiro isso é por marketing como eu já falei em outros vídeos você pode simplesmente começar com 3 ou 4 bisnagas das cores primárias e pênis grey que é a tinta que a gente mais usa para fazer tons escuros e outras misturas cada bisnaga da Van Gogh por exemplo está R$20 em alguns lugares R$18 depende você compra 3 bisnagas e dá R$60 você ganha muito mais em comprar a Van Gogh no caso do que uma Pentel você vai estar gastando tipo R$80 R$90 e a Van Gogh está mais barata quando você estuda a teoria das cores que eu já falei exatamente sobre esse vídeo no começo aqui desse você aprende a criar a sua cartela de cores você aprende e conhece outros tons e disso você vai criar um estojo completo com todas as cores que você conseguiria já no estojo pronto ou estojo de R$120 R$200 mais caro você não precisa tem um vídeo exatamente sobre dye de faça seu estojo personalizado que eu expliquei exatamente isso e é uma boa para quem está começando você não precisa comprar um estojo inteiro porque às vezes a gente nem usa todas as cores e quando você está começando a estudar você está aprendendo muita coisa ainda vai ter muitas cores que você não vai usar então por que não começar uma coisa de cada vez novamente aqui a minha sombra sumiu porque a gente tenta criar uma terceira quarta camada de tinta mais escura e manchada e o que a gente mais faz é tirar a camada de baixo porque ela não se fixa então eu não consigo trabalhar direito com ela vai ficar essa briga interna e aí por isso que muita gente se frustra e acha que a pessoa está fazendo algo errado quando eu comecei a aquarelar e eu tinha essa dificuldade de fazer as camadas da superposição das cores eu ficava tipo horas pintando e repintando tacando tinta e isso querendo ou não vai te deixar ansioso deixando ansioso você não vai conseguir se concentrar e não vai conseguir se focar e a aquarela é camadas transparentes e você precisa estar tranquilo e concentrado sem você não consegue quando você está ansioso você vai ficar pegando mais tinta mais tinta mais tinta coloca o copo e vira uma meleca e isso não ajuda por isso que a gente fala que as pessoas se frustram também não tem nada a ver porque você não se dedica direito e foi um comentário que eu já tive aqui por mais que você dedique o quanto você quiser você não vai conseguir porque a tinta não te ajuda você não vai sair do lugar entendeu você vai estar regradindo você não vai estar conseguindo bom não tem mais o que fazer porque quanto mais eu tento passar e jogar tinta para mais um canto a camada de baixo sai e vai ficar isso porque não tem como não tem o que fazer por mais que eu pinte o fundo todo mais escuro para contrastar e poder ver a luz e sombra não vai rolar muito porque a graça que ali das manchas da luz e sombra não está rolando as camadas não estão rolando então se você quer usar uma pentel para colorir pintar só só pintar não tem nada a ver com a aquarela fazer camadas manchas etc você quer colorir como se fosse um guache só quer pegar tinta e espalhar para isso a pentel funciona que é o que uma criança faz quando está aprendendo a trabalhar com esse tipo de material mas se você quer trabalhar com a aquarela mesmo para prender eu não recomendo pentel ela tem muito aglutinante o corante dela vibrante demais ele não se fixa no papel e ele não tem a propriedade da aquarela de ser transparente de conseguir mesclar de conseguir misturar as cores e fazer sobreposição ele funciona como um guache porque ele é opaco e você consegue fazer sobreposição quando ela está seca só isso mas mesmo se você quer trabalhar com guache compensaria mais você comprar o próprio guache do que a pentel porque ela não tem tanto ela não consegue ter várias camadas assim mesmo se você queira fazer cinco camadas ela não vai ter e aí também sai mais caro né porque um kit de pentel oitenta noventa conto e um kit de guache pode estar menos que isso eu não tenho certeza que faz anos que eu não trabalho com guache enfim esse é o resultado da pentel agora eu vou fazer o teste com a coinor que essa é a marca ela é tcheca ela é da gringa ela essa estúdio que eu tenho é da versão brilhante que ela é bem mais vibrante como se fosse um ecoline mas ela continua sendo opaca e como eu também disse em outro vídeo ela não faz várias camadas porque fica várias camadas opacas e é isso a única coisa que eu gosto da coinor é porque se você for usar apenas uma camada fica legal porque quando você puxa a tinta com água pura ela faz umas manchas bonitas e só mas pra você trabalhar com a técnica da aquarela em si não rola ela não tem as transparências você não consegue fazer mancha com ela quando você trabalha com ela e ela tá líquida parece que vai ficar uma maravilha mas depois que seca vira uma coisa só e nesse caso como eu trabalho às vezes com planta e eu faço uma camada só de verde eu uso os verdes dele aqui no estojo eles estão aqui no cantinho eu uso eu uso Vou pegar o amarelo da Coenor, eu picotei ele todo para tentar conseguir colocar num pano dentro do estojo para poder levar ele para lá e para cá. Eu repito que a Coenor é da linha Estudante, ela é bonita e vibrante, mas não rola de fazer várias camadas com ela, porque ela fica toda opaca e a proposta da aquarela não é essa. De fato, você passando ela aqui, parece que ela é literalmente uma Ecoline ou Aqualine, que para quem não sabe é a tinta líquida em forma de água mesmo, colorida que eu falo brincando. Porque existe da Bisnaga e da Pastilha e temos a líquida também, que particularmente eu acho que é a tinta mais difícil de lidar, ela é muito complexa, muito difícil. Até hoje eu não tenho tanta afinidade com a Ecoline. A Coenor tem umas cores bem bonitas, mas não é neon, que nem a Pentel. Agora eu vou pegar um vermelho para tentar. Vamos fazer uma sombra aí, sei lá, vou fazer igual do teste que eu fiz na Pentel, eu usei amarelo, vermelho e tons de azul, o cobalto e o azul da Prússia. Porém, na Coenor a gente não tem exatamente esses tons, o azul dele tem um tom muito escuro, que se você joga ele fica muito preto e o outro tom é um pouco mais turquesa, meio verdeado, mas a gente faz com que dá. Bom, passando aqui a segunda camada e com outra cor, mesmo eu passando o pincel para criar a minha camada, a camada de baixo amarela não está saindo. O que acontece frequentemente com a Pentel. E quanto mais eu venho aqui misturando aqui no papel mesmo o vermelho em cima do amarelo, já dá para ver que ela está literalmente laranja. Ou seja, a Coenor se mistura muito bem, na hora, bem rápido mesmo. Ela até faz umas manchas, mas não é tipo, uau, que mancha de aquarela. Ela se mistura bem, tem mais ou menos uma transparência. Adere bem ao papel. E isso que está molhado, quando secar é muito provável que ela vai ficar bem diferente do que ela está aqui, porque é isso que acontece. Primeira vez que eu comprei Coenor eu fiquei chocada. Se você passa o pincel para fazer mais camadas, a camada de baixo não sai, não fica aquele pedaço branco. Bom, enquanto seca aqui eu vou fazer a parte de baixo. O pera já está dando uma secada e ela já está ficando opaca. Ela está misturando já as camadas e você não consegue ver literalmente as manchas, a mancha mesmo, a textura da mancha e do pincel. Você não consegue ver tanto a camada misturada, o sobreposto. Você vê, mas não é tanto. Então provavelmente quando eu for colocar mais tinta aqui, isso vai dar uma sumida. Olhando de longe as cores parecem ser bem vibrantes, bonitas, só que ela está opacando, existe essa palavra? Está opacando tudo. Eu vou botar um botão azul, fazer uma sombra mais escura aqui. A expansão da Coenor é bacana, mas ela não abre tanto. E o problema dela é que ela chapa depois. A gente tem também que entender que essas marcas criam linhas escolares, porque elas têm que alcançar vários tipos de público. O público que gosta de linha escolar para a criança, o público que já está estudando aquarela mais a sério e o público que trabalha com isso. Que eu saiba, a Coenor só tem escolar, não tem linha estudante nem profissional. Se tiver, provavelmente ela só venda lá na gringa, porque aqui no Brasil, para variar, a gente é muito limitado. Às vezes tem muita tinta que vem com bastante ml na bisnaga, que aqui só vende 5 ml e uma facada. Geralmente eles costumam dizer que quando é 5 ml, é concentrado e profissional. Isso é na verdade, mas se na gringa tem, na profissional com mais ml, mas vem para o Brasil e encarece tudo. Está rolando a opção de cor, está um esverdeado, porque esse tom de azul é um azul querendo esverdear, meio turquesa, meio piscina. E quando a gente coloca azul, mas amarela dá verde, está rolando isso. Se você não vai trabalhar com tanta mancha na aquarela, meio que a Coenor ajuda, mas ela vai ficar toda opaca. E não tem tanto luz, tanto contraste assim. Porque assim, a aquarela não é só você misturar água na tinta e jogar e ver o que acontece. Dependendo, tem que fazer isso, mas depende do que você está fazendo. Quando você está trabalhando com camadas, você tem que aproveitar que o papel está molhado e fazer na sobreposição das cores. Só que muitas tintas não conseguem, não tem este, como é que a gente chama? É, não alcança essa característica, né? Olha a diferença das cores para a Pentel e para a Coenor. Essa aqui é a Coenor, está hiper vibrante e essa é a Pentel, está super hiper mega glosser apagada. Tem umas manchas feias, virão, vale o nada. Todas aquelas camadas que eu fiz para tentar escurecer, fazer luz e sombra, viram vários nada. Está super claro, está levemente neon, mas não faz sentido nenhum. E a Coenor está, essa coisa é hiper vibrante, mas também está super chapada. Eu estou fungando, porque eu ainda estou gripada. São Paulo, não pode mudar o tempo, porque já era. Renite já taca feio. Fazer outra camada aqui na parte de baixo. Vamos tentar escurecer isso aqui. E eu vou passar o azul também. Se você quer, por acaso, comprar a Coenor para você tentar estudar, você também não vai conseguir fazer várias camadas, porque foi como eu falei no começo do estudo da Coenor. Ela fica opaca, então ela vai funcionar como se fosse um guache, vai enrolar uma adição de cores, você não enxerga o que está embaixo. Ela pode ser vibrante. O máximo que eu consigo trabalhar com a Coenor, e eu gosto nela por causa disso, é uma camada só. Você pega a tinta pura, pega a água pura e vai puxando. Só para isso que ela serve. Ela faz umas rachinhas assim, ok, bonitinho. De resto, você não consegue tanta coisa. Por exemplo, o vermelho aqui já deu uma sumida, está meio alaranjado, porque a gente sabe que rolou adição de cores. O amarelo também sumiu aqui, deu uma clareada, ficou tudo chapado. Imagina quando você está trabalhando em Photoshop, você está fazendo várias camadas. A aquarela é isso, são várias camadas, só que você vai arrumar a opacidade e deixar bem clarinho para você enxergar as camadas de baixo. Essa é a ideia da aquarela. Quando isso não acontece, quando a opacidade está alta, você não enxerga nada embaixo, esse é o processo da guache. E boa parte das tintas escolares ficam assim, então isso não ajuda muito. Vou tentar botar mais vermelho aqui para ver se acontece alguma coisa. Olha, mesmo que eu tenha tirado a camada aqui debaixo, você não enxerga mais o vermelho que estava hiper opaco aqui. Aqui eu passei o pincel e saiu, foi a mesma coisa que acontece com o Pentel. Porém, olha aqui nesse pedaço. Aqui, quando secar eu mostro mais próximo, mas como eu passei vermelho aqui embaixo, ele secou e ficou bem opaco, eu passei de novo outra camada, só que do azul bem escuro. Tem um pedaço que ele tirou a tinta de baixo e está aquela camada branca, igual acontece na Pentel e tem a outra camada que você ainda enxerga o vermelho, que é o vermelho de baixo. Então, a Correnor é o meio termo, o problema é que quando ela seca fica tudo opaco e já era. Eu dei um tempo também para poder tirar tudo do cartão de memória e tal, tal. Esse aqui da Correnor, como eu mencionei, ele já secou e é isso o resultado, fica essa coisa opaca, essa coisa feia. Ele pode ser super brilhante e tal, mas apagou, não está nada brilhante. Ok, claro, comparando com a Pentel, está uma baita diferença, aqui está quase branco e aqui está colorido ainda. Eu não pintei o fundo exatamente para mostrar para vocês a mancha aqui em cima, que eu falei que eu só uso para fazer umas manchas. Ela, eu coloquei a tinta pura e depois puxei com ela e coloquei a tinta pura de novo. Ela faz umas manchas bonitas, só aqui que ficou feio. Mas se você fazer camadas, vai ficar essa coisa feia. Então, resumido, tudo o que eu já falei, tinta escolar não ajuda para você estudar e aprender aquarela. E é por isso que eu falo, dá para ver bem aqui. Não tem nada a ver que eu usei a tinta errada, não tem nada a ver que o material é bom e fulano faz o melhor estudo da vida. Não, tinta escolar é corante, corante não reage bem para você estudar aquarela. Pigmento vai reagir como tem que ser a técnica da aquarela. Pigmento é linha estudante e linha profissional. Eu já fiz outros vídeos de comparação de tinta escolar com linha estudante, tinta estudante com linha profissional. É só vocês procurarem aí pelo canal. Mas se você realmente quer estudar aquarela, vá direto para as linhas estudantes. Aqui no Brasil, o que anda mais em conta é a tinta Van Gogh. E tem também a Cotman. Só que é porque eu não sei. A Cotman está um pouco mais cara que a Van Gogh, porque antigamente era ao contrário. Tem também a Lucas Studio e a Pebeu. Mas as mais em contas mesmo é a Van Gogh. Enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem bastante resanhas de aquarela. E muito papo cabeça, porque eu sou aquelas que amam conversar. Dá joinha para eu saber que esse tipo de vídeo te interessa. E ativa o sininho para saber quando que eu vou trazer mais vídeos para o canal. Em breve eu ainda faço um estudo com a linha estudante, porque esse aqui é Van Gogh. Para poder fazer só com linhas estudantes assim vai. Tá bom? Tchau! Tchau!